E neste sábado no Vida Mais Leve falaremos sobre um assunto muito importante que requer muita atenção também, transtornos alimentares. E a nossa entrevistada será psicóloga, especialista em psicologia da saúde, Juliana Dutra. Não é isso, Ju? É isso mesmo, Bibiane. Eu espero vocês para esse assunto tão importante e muitas vezes que passa batido na nossa atenção no dia a dia. Vamos conversar mais sobre isso. Você é nosso convidado, hein? Nós te esperamos! Tchau!